E aí, tudo bem com você? A edição de hoje do Mega News está recheada de novidades, mas vou começar falando sobre o reboot de Esqueceram de Mim. Esse clássico que marcou gerações vai ganhar uma nova versão em breve no Disney Plus. Acho que não. Essa é minha casa e eu tenho que defendê-la. Bola 13, caçapa do meio. O mundo sombrio de Sabrina foi encerrado às pressas pela Netflix, mas a nossa bruxinha vai voltar às telonas em breve, porque a CW confirmou que a personagem estará num episódio especial da sexta temporada de Riverdale. A série Riverdale tem suas quatro temporadas disponíveis na Netflix. Ninguém quer deixar The Walking Dead acabar, pelo menos o universo da série, porque foi confirmada mais uma série derivada e ela será uma antologia. Ou seja, em cada episódio você vai acompanhar uma história diferente de personagens conhecidos e novatos. Mestres do Universo causou polêmica na Netflix devido à forma como He-Man foi usado. Mas o streaming segue apostando no produto e a segunda parte estreia dia 23 de novembro. As séries dos estúdios BBC vão chegar aqui no Brasil pela HBO Max. O acordo engloba mais de 100 horas de conteúdos da rede britânica. O novo filme de Rodrigo Santoro na Netflix, Sete Prisioneiros, estreia dia 11 de novembro no streaming. Na trama, um jovem acaba entrando em um sistema de trabalho análogo à escravidão. A divulgação da série do Pacificador segue a todo vapor. Desta vez, o personagem é procurado no novo pôster. A produção chega na HBO Max em janeiro do próximo ano. O derivado de Game of Thrones ganhou seu primeiro teaser. A série que dará continuidade a Sex and the City chega em dezembro deste ano na HBO Max. A terceira temporada de Perdidos no Espaço finalmente teve o trailer divulgado. Na prévia, os integrantes da família estão separados e em apuros. É bom ressaltar que essa será a última temporada e estreia dia 1º de dezembro. Narcos México promete uma temporada final explosiva e repleta de caos. Pelo menos é o que o trailer apresentou. Não perca o desfecho que acontece dia 5 de novembro deste ano. O Globoplay segue em busca de uma maior parcela do mercado de streaming. Depois de anunciar a expansão para a Europa e Canadá, a marca vai batizar duas salas de cinemas em São Paulo. Além disso, o aplicativo do Telecine vai acabar e o streaming vai migrar para dentro do catálogo do Globoplay, mas com uma área personalizada e até mesmo um plano específico para ele. Um estudo feito por uma conhecida empresa de pesquisa de mídia estima que o Disney Plus vai ultrapassar a Netflix em números de assinantes no ano de 2025. Nesse ano, o streaming da Disney teria 284 milhões de assinantes contra 271 milhões da Netflix. Já o terceiro lugar seria ocupado pelo Prime Video com 243 milhões de assinantes. Uma das polêmicas em que Round 6 se envolveu foi a te mostrar o número de telefone real em uma das cenas da série. Esse deslize resultou em mais de 4 mil ligações diárias no telefone do proprietário do número. Imagina o ódio que ele sentiu. Mas, felizmente, a polêmica vai ser resolvida, porque o streaming se comprometeu a retirar as cenas. Mais uma informação sobre Round 6. Ela se tornou a série mais vista da Netflix, com 111 milhões de lares. Outro grande sucesso da Netflix, que retorna em breve, é La Casa de Papel. Hoje, saiu o teaser do último volume, que estreia dia 3 de dezembro. A terceira temporada de You nem chegou, e a Netflix já renovou a série para a quarta temporada. Geralmente, a Netflix anuncia filmes para celebrar o Natal. Mas, no ano passado, entre as novidades para a data, estava Dash Lily. Uma série de 8 episódios que acabou conquistando muitos assinantes. No entanto, em agosto deste ano, o criador disse que, apesar do bom trabalho, eles não tinham controle sobre a audiência. E essa mensagem desapontou muita gente, porque claramente indicava um possível cancelamento. E, infelizmente, nos últimos dias, a Netflix confirmou que não vai ter mais nenhuma temporada da série. O ator, que interpreta o personagem Hopper, na série de Stranger Things, deu algumas declarações sobre a quarta temporada. O último teaser divulgado, Casa do Creel, será um novo elemento de uma situação que vai conectar tudo em Hawkins. A relação de 11 com o Dr. Brainer vai ganhar novas camadas. E, por fim, ele considera que a quarta temporada será a temporada mais profunda que já fizeram. Além de ter um nível elevado de ação. Mas agora, me conta aqui embaixo, qual notícia te chamou mais atenção? Não esqueça também de compartilhar este vídeo com seus amigos. Além, é claro, de se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Assim, você não perde as próximas novidades. Até a próxima. Tchau! Tchau!